Eu vou converter um arquivo m4a usando o audacity, então eu fiz o download aqui do arquivo, esse arquivo aqui, m4a, que é um arquivo mpeg4, eu vou abrir ele no audacity e eu vou exportar como mpeg3, eu poderia exportar em outros tipos de formatos, mas eu vou usar o mpeg3 aqui como exemplo, aqui pelas propriedades, estão vendo com o arquivo m4a, então vamos lá, eu vou abrir agora o audacity, agora eu vou aqui em arquivo, exportar, eu posso exportar aqui direto como og, wave, mp3 ou um outro tipo de formato, mas eu vou exportar como mp3, como exemplo aqui, então eu clico aqui em exportar, aqui eu estou exportando para dentro da pasta música, aqui eu configuro a taxa de bits, a qualidade, vou botar no máximo aqui esse insano 320kbps e vou salvar, ele vai abrir essa janela para editar metadados, clique em ok, ele vai exportar, eu vou salvar aqui, tá aqui ó, dentro da pasta música, o arquivo mp3, então é isso, valeu! Tchau!